Música Olá, meu nome é Madeleine Alves, eu fiz parte aqui da turma do curso de som em cena, da Estrada, do Sesc, Santos, foi sensacional, eu estava há 8 anos esperando por um curso de som, que entendesse o som, que dissecasse o som com o álbum, com técnica, fazendo como a gente aprendeu aqui, esse trabalho extremamente criativo e empolgante, um trabalho que mexe, estimula a criatividade, estimula a interação e eu altamente recomendo essa oficina, fico muito grata pelo confinamento de ter tido, esse conhecimento pela generosidade do Beto, e indico a todo mundo que faça esse curso, que entenda um pouco melhor sobre esse mundo a se desbravar, que é o som, o mundo que a gente ouve do audiovisual, das coisas como são. Então, muito obrigada, Beto, e você que está assistindo, por favor, se estiver na sua cidade, corre, vai fazer a sua oficina, porque é massa, viu? Valeu! Música Música